Morreu hoje a terceira vítima do grave acidente entre dois carros no último domingo. Você viu aqui na nossa programação, foi na BR-282, em Lages. Cleusa Magione tinha 61 anos de idade e estava internada no hospital Nossa Senhora dos Prazeres desde o dia do acidente, mas não resistiu aos ferimentos. Além dela, também estava em um dos carros o filho Leonardo Schwartz, de 31 anos, que é tenente de Polícia Militar de Fronteira. O policial segue internado na UTI em Lages. O corpo de Cleusa deve ser velado no município em que ela morava, em São Miguel do Oeste. Além de Cleusa, também perderam a vida Beatriz Aparecida Frederico, de 33 anos, e seu filho Davi Miguel Frederico, de apenas 5 anos de idade, que não resistiram aos ferimentos. E o tenente que está no hospital, a gente tosse pela recuperação, Segundo informações, está precisando de doação de sangue. Se você mora e perto está na região e puder colaborar, com certeza vai fazer toda a diferença. E nossos sentimentos a todos os familiares dessa senhora que perdeu a vida.